O programa Família em Ação tem sido realizado no Céu das Artes em Pato Branco e busca capacitar os jovens para o mercado de trabalho. A assistente social Evelyn Ferreira falou no encerramento de mais uma etapa do projeto sobre a importância da família no processo de formação profissional e pessoal dos jovens. Família é a base, a gente pode achar que tem outras, mas esta é que realmente sustenta toda uma vida, desde a infância, perpassa pela adolescência, juventude, é ela que vai te dar alicerce, que vai te fortalecer nos momentos bons, nos momentos ruins, então por isso que a gente precisa cada vez enfatizar mais sobre essa importância. A formação profissional contínua é uma das metas da Agência do Trabalhador em Pato Branco, que atua como ponte entre o mercado de trabalho e os trabalhadores. A agência entende que é preciso trabalhar o tema de forma conjunta, envolvendo as famílias. Nos dias atuais, hoje, para que o jovem esteja cada vez mais preparado para o mercado de trabalho, tem que ser revisto os resgates da base familiar, que muitas vezes ficou de lado. Então é muito importante esses projetos, junto com a comunidade, que venha fortalecer cada vez mais o jovem para estar preparado para o mercado de trabalho. O projeto tem sido possível por conta das parcerias, tornando possível a integração de uma equipe multiprofissional para realizar os cursos de capacitação. A gente começou aí com o curso de informática básica, depois foram trabalhados os cursos da área da empregabilidade, e agora a gente está fazendo um fechamento, vamos dizer assim, com chave de ouro, convidando as famílias desses jovens que participaram dos cursos, e outras famílias também que participam, dos jovens que participam do programa Jovem Aprendiz, CIE, aqui em Pato Branco, para participar desse evento. Vai ser trabalhado aqui a temática da família, fortalecimento dos vínculos da família, justamente para que a família possa dar esse suporte em casa para cada jovem que está presente, que participou desses cursos livres conosco aqui, e também de outros jovens que vieram participar desse programa Família em Ação.